Recepcionou, faz o serviço, Rata Líder Biondo, rolou pra Rony, Rony tentou sequência, quase interceptou o zero, aberto, agora sobrou pra Renata Augusto, domina Renata Augusto, fugiu pela meia esquerda, capra de ataque, preparou, mandou por dentro, agora vai sobrar pra Uribe, aberto pra Vazir, vai desmaiar, desmaiar! Gol! E faz a fiel torcida se levantar, depois da bola tocada com rapidez, o ataque corintiano, bola empurrada, Uri Alberto deu o totó no meio, Roger Gades ficou cara a cara com o goleiro, e mandou no canto esquerdo o baixo pra fazer o primeiro gol do Corinthians, Roger Vini esquerda, Renata Augusto trouxe por dentro, bateu! Gol! 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 E Renata Augusto pelo Corinthians! Ele tem a estrela cintilante no traque Ele sabe jogar Como joga bonito Renato, Renato, Renato Augusto Mandou um balaço no canto esquerdo no poder Uma jogada pessoal linda, linda, linda Renato Augusto A uns 45 minutos e meio no primeiro tempo É o segundo gol Para a festa na fiel Expressão máxima de alegria da torcida corintiana Renato, Renato, Renato Augusto Essa já foi Alex Fularia Já era, já era Então, brilha, 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 brilha Porque você merece Renato Augusto Corinthians 2, Mirasol 0 Camilo para bater o penal Cássio na meta Atenção, é a chance do Mirasol Pode diminuir Vem para a bola o Camilo Correu, bateu Defendeu Cássio Contou a torcida O goleiro O placar até mostra Uma imagem do Cássio falando Aqui não 2 a 0 Timão 2 a 0 para o time do Corinthians A abertura pela direita Aqui o ataque Desce o Timão Vem embora Juliano Partiu na meia direita Cruzou para o Cássio O Gatos bateu O Gatos bateu É do Corinthians Roger 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 Guedes Número 10 A torcida ainda comemorava a defesa do excelente Cássio Bola enviada no Juliano Ele partiu no contra-ataque Dá-lhe contra-ataque Alvinegro A bola cruzada Roger Guedes Davante Ah 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 Obrigado.